Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. Até o fim de 2018, o sinal analógico da TV será desligado nas capitais e principais cidades do interior do país. Com isso, a maior parte dos brasileiros vai entrar em uma nova era da televisão, a digital. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, explica para a gente como está o andamento desse processo. Nós tivemos, no ano passado, uma experiência piloto em Rio Verde, uma cidade de Goiás. Experiência piloto, uma cidade pequena. Posteriormente, aqui em Brasília, foi concluída, algumas semanas atrás, a migração com total sucesso. Hoje, 100% de Brasília e algumas cidades do entorno de Brasília, do estado de Goiás, são já totalmente, exclusivamente monitoradas pelo sistema digital. O sistema analógico foi desligado, não tivemos um único problema na implantação dessa migração e agora estamos partindo para São Paulo, cuja previsão é no mês de março podermos já estar fazendo essa migração, esse desligamento. É evidente que existem salvaguardas importantes. As pesquisas que, obrigatoriamente, precisam ser realizadas, precisam indicar um índice de 93% dos lares sendo beneficiados com o sistema digital para que possa acontecer esse encerramento do sistema analógico. E se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br Informe o seu nome e a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho